Yeah, diretamente da Bahia pro Rio de Janeiro Dizendo que funk é cultura, não confusão Então vem com os come quieto, só na percussão, vai! Só na percussão, vai! Só na percussão, vai! O que é isso? Bárbaro! Yeah! Diretamente da Bahia, pro Rio de Janeiro, dizendo que funk é cultura, não confusão. Então vem com os Comiqueto, só naia percussão vai! Só naia percussão, vai! O que é isso? O que é isso?